Esse é o clima, partida de primeira na área Limoeiro perguntou Como vai o ladrão, foi apenas o humor No romance de pintal, bananeira com chichou Do pequeno pica-pau, que o coqueiro desfilou De palmeira imperial, e também no carnaval A roseira desfolhou, ai ai Quem contou foi Joaninha, que passeia todo dia Linda vermelhinha no jardim Zul, 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 lalaiá, tigui-zague-ô Todo dia Joaninha vai de flor e flor Zul, 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 lalaiá, tigui-zague-ô Todo dia Joaninha vai de flor e flor Limoeiro perguntou Como vai o ladrão, foi apenas o humor No romance de pintal, bananeira com chichou Do pequeno pica-pau, que o coqueiro desfilou De palmeira imperial, e também no carnaval A roseira desfolhou, ai ai Quem contou foi Joaninha, que passeia todo dia Linda vermelhinha no jardim Zul, 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 lalaiá, tigui-zague-ô Todo dia Joaninha vai de flor e flor Zul, 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 lalaiá, tigui-zague-ô Todo dia Joaninha vai de flor e flor Zul, 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 lalaiá, tigui-zague-ô Todo dia Joaninha vai de flor e flor Zul, 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 lalaiá, tigui-zague-ô Todo dia Joaninha vai de flor e flor Amém. Lá 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 é Como é lindo, é lindo Que gostoso pagote que estamos curtindo Com a rapaziada chegando sorrindo Muito a vontade ao fundo de Quintal Venha! Traga sua alegria pra junto da gente Faça esse versinho pro ambiente Um lugar mais tranquilo pra quem quer amar, 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 vem Venha, traga sua alegria pra junto da gente Faça a tristeza e com um bom ambiente Um lugar mais tranquilo pra quem quer amar, amar, amar Vem a peça com um albanjo aqui na vida Antes de cantar é arte e é beleza E pra que chorar, desiste um modo de sorrir A vida é boa para se curtir, pois é E pra que chorar, desiste um modo de sorrir Cantar na vida é mais feliz Como é lindo e lindo E gostou dos bagóis que estão curtindo Fala, rapaziada, chegando, sorrindo pra caramba Muito a vontade é o fundo de cristal Vem a peça com uma alegria pra junto da gente Faça a tristeza e com um bom ambiente Um lugar mais tranquilo pra quem quer amar, 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 amar Venha, traga sua alegria pra junto da gente Faça a tristeza e com um bom ambiente Um lugar mais tranquilo pra quem quer amar, 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 amar Simpatia tá na mesa, cante o que cantar é arte, é beleza E pra quem chorar, existe um modo de sorrir A vida é boa para se conseguir, pois é, pois é E pra quem chorar, existe um modo de sorrir Cantando a vida é para teori Vem sambar 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 Não tem dinheiro, mas tem pâncer e viola Mas nem depressa pro meu samba, que ele consola o vinho Menina da que diz amor, veja quanta beleza O samba assim como a cor também é natureza Alô menina Menina da que diz amor, veja quanta beleza O samba assim como a cor também é Menina da que diz amor, veja quanta beleza Vem sambar Vem sambar Vem sambar Vem sambar Vem sambar Vem sambar Tô feliz em saber que você vai bem Tem problema, é normal, todo mundo tem Mas tem que aprender com tornar Tem que saber resolver Nunca se desesperar E esse exemplo é você E agora que esse vento aval passou E aquele semante de paz voltou Não deixe de agradecer Deu de primeiro lugar O sofrimento acabou Hoje é só comemorar Já que você tá tão feliz Dá um grito Só de um risco Não desfaça Já que você tá tão feliz Faz a festa Cai no samba Estravada Já que você tá tão feliz Dá um grito Só de um risco Não desfaça Já que você tá tão feliz Faz a festa Cai no samba Estravada Já que você tá tão feliz Tô feliz em saber que você vai bem Tem problema, é normal, todo mundo tem Mas tem que aprender com tornar Tem que aprender e resolver Nunca se desesperar Esse exemplo é você E agora que esse vento aval passou E aquele semante de paz voltou Não deixe de agradecer Não deixe de agradecer Não deixe de agradecer Deus em primeiro lugar O sofrimento acabou Hoje é só comemorar Hoje é só comemorar Já que você tá tão feliz Dá um grito Só de um risco Não desfaça Já que você tá tão feliz Faz a festa Cai no samba Estravada Já que você tá tão feliz Dá um grito Dá um grito Dá um grito Só de um risco Não desfaça Já que você tá tão feliz Faz a festa Cai no samba Estravada Já que você tá tão feliz Tô feliz Então Pra que eu lamentar O que aconteceu Era de esperar Se eu lhe dei a mão Muito bem ganhada Foi sem entender Que uma mão não pode haver Sem compreensão A de durião Tende a crescer E aí está O que aconteceu Foi destruir O que era O que era seu Mas você Você entrou Na minha vida Usou e abusou Fez o que fiz E aí está Não foi surpresa Pra mim Você começou pelo fim Não se comove com o pranto de quem é ruim E assim, quem sabe essa mágoa passando Você venha a se redimir Com os erros que tanto assistiu por prazer Pra vingar-se de mim Digo é carente de amor Então você tem que mudar Se precisa pode me procurar Mas você, você entrou na minha vida O senhor abusou, fez o que quis E agora se desespera dizendo que é infeliz Não me surpreenda pra mim Você prometou meu fim Não se comove com o pranto de quem é ruim E assim, quem sabe essa mágoa passando Você venha a se redimir Com os erros que tanto assistiu por prazer Pra vingar-se de mim Digo é carente de amor Então você tem que mudar Se precisa pode me procurar Eu já te avisei Se precisa pode me procurar Já falei pra você Se precisa pode me procurar La 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 Vem na palma na mão aí rapaziada Bate na palma na mão e dá essa moral pra gente aí Nós somos partidos de primeira Estamos amelhando na caminhada Hoje com a nossa roda de samba da galeria E o bicho pega lá assim Desse jeito meu compadre Desse jeito meu compadre Desse jeito meu compadre Desse jeito meu compadre Cheguei! Churrasco na praça, cerveja gelada Nada pra fazer, nada pra fazer De bombeira em casa Garrafaziada Nada pra fazer, nada pra fazer Vem sentir a energia que nos contagia Vem todos cantando Você deve estar lembrando do samba da noite Vem sentir a energia que nos contagia Vem sentir a energia que nos contagia Nada, nada pra fazer Nada pra fazer, nada pra fazer Nada pra fazer Nada pra fazer Nada pra fazer Vem sentir a energia que nos contagia Vem todos cantando Vem sentir a energia que nos contagia Você deve estar Você deve estar Vem sentir a energia que nos contagia Vem sentir a energia que nos contagia Nada pra fazer 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 Música Música Eu vou Alô Rodrigo Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá É vai lá, vai lá no cacique sambar Não fique de marra, vem cá Não veja essa onda quebrar Meu papo já vai navegar Vou dar a bachira Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Estou preparando o chão Entra a sua pimenta manjar Pimenta não pode faltar A prisão sem tempero É, pois é, estou procurando o José Depois de me dar um qualquer Sem nada em um axé E hoje eu tô agarajé Ganhei 30 letras no cão Dombra Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Quebra tudo, quebra tudo Meu papo Eu disse a Irene OIgorele 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 Vai buscar o perezê Pra acender o fogarelo Vai buscar o perezê Pra acender o fogarelo Eu disse mel, alfavaca, leite de manjericão, olha o mel Leite de manjericão, arruda e guiné pra dispensar o mal-olhado Arruda e guiné pra dispensar o mal-olhado Meu pai e a mãe mandou, meu pai e a mãe mandou Meu pai e a mãe mandou você Tomar um banho de alipim, geloso, alegrim Cheiroso de alipim, geloso Oi, oh, 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 oh É preciso muito amor para suportar essa mulher Tudo que ela vê não vai vestir e ela quer Tudo que ela quer tem o que dar sem reclamar Porque senão ela chora e diz que vai embora Porque senão ela chora e diz que vai embora É preciso muito amor para suportar essa mulher Tudo que ela vê não vai vestir e ela quer Tudo que ela quer tem o que dar sem reclamar Porque senão ela chora e diz que vai embora Oi, diz que vai embora Porque senão ela chora e diz que vai embora Oi, diz que vai embora Pra satisfazer essa mulher Eu faço da tripa, coração A ela sempre digo sim A ela nunca digo não Porque senão ela chora e diz que vai embora Oi, diz que vai embora Porque senão ela chora e diz que vai embora Oi, diz que vai embora É preciso muito amor para suportar essa mulher Tudo que ela vê não vai vestir e ela quer Tudo que ela quer tem o que dar sem reclamar Porque senão ela chora e diz que vai embora Oi, diz que vai embora Porque senão ela chora e diz que vai embora Oi, diz que vai embora E diz que vai embora Diz que vai embora E diz que vai embora Oi, diz que vai embora Alô, Lu! Tamo junto, meu compadre Obrigado pela moral aí Essa é a roda do Samba, Lu A roda de Samba mais tradicional aqui de Porto Alegre A mais antiga Que tá há mais tempo aí na pista E eu aprendi muito com ele Sempre te falei que me espelhei em ti pra fazer a minha lá Não é vergonha O que é bom tem que ser copiado E tem que ser feito mesmo Tem que espalhar a noção por aí É isso aí, compadre Vamos subar Deixe estar Um dia eu vou sofrer, mas logo, logo eu dou um jeito Deixe estar O tempo vai curar essa ferida no meu peito Deixe estar Um dia você vai me procurar Arrependida O mundo dá volta E a vida Deixe estar Na hora que a saudade te encontrar pode ser parte Deixe estar Pois quem semeia vento sempre colhe tempestade Deixe estar Quem bate esquece e quem apanha tem Pagoas contidas O mundo dá volta E a vida Vai na paz de Deus a casa é minha A rua é sua Vai nessa Eu respeito a sua decisão Não vou negar É que a maluco Gosto de você, mas é que a vida continua Vai nessa Me pedindo pra te dar prazer Vai Vai mete o pé Vai mete o pé Nesse jogo você vai perder Deixe estar Deixe estar Não vou negar Não vou negar Negar maluco Gosto de você, mas é que a vida continua Vai nessa Mas se amanhã você vier Mas se amanhã você vier me procurar Vai ficar Na saudade eu não vou te atender Vai ficar Me pedindo pra te dar prazer Me pedindo pra te dar prazer Me pedindo pra te dar prazer Vai mete o pé Vai mete o pé Nesse jogo você vai perder Vai ficar Vai ficar Isso aí Combinado né guris O grito certo é aquele que a gente falou Aquela hora Lindo Quanta ilusão A limitei Sua amiguice é disparada Desempenha bem O seu Parabéns Parabéns Fazer pauta apagada Vai Segue o teu sonho Seu destino terá um ar Vai E não perca um segundo Já que o nosso mundo Não se pode julgar Vai E não perca um segundo Já que o nosso mundo Não se pode julgar E vai Mas pra que tentar Se condenar Com a ilusão Você traz a promessa no olhar E tem sempre o dom de enganar E traz sempre a chuva pra molhar Molhar o quê? Molhar o quê? Molhar o quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você Molhar o quê? Molhar o quê? Molhar o quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você Quanta ilusão A linda inteira Sua amiguinha Sua amiguice é descarada Desempenha bem O seu papel Meio Corre pauta apagada Vai Segue o teu sonho Seu destino Seu destino terá um luar Vai E não perca um segundo Já que o nosso mundo Não se pode julgar Vai E não perca um segundo Já que o nosso mundo Não se pode julgar E vai Vai Mas pra que Tentar Com a ilusão Você faz a sua merda E tem sempre o dom de enganar E traz sempre a chuva pra molhar Molhar o quê? Molhar o quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você Molhar o quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você E vai Mas pra que Tentar Se coordenar Com a ilusão Você faz a promessa no olhar E tem sempre o dom de enganar E traz sempre a chuva pra molhar Molhar o quê? Molhar o quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você Molhar o quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você Landaue, la vedção Landaue, la vedção Eu tô a bambu, lua, tô na Irajá Se erramos sim, diga aqui um au au Vou parar de ouvir para te encontrar Meu bem, vou a pé, vou de trem Em qualquer lugar, vou pra te buscar, meu bem Deodoro, Leblon, Madureira ou Vila Vintém Em qualquer lugar, vou pra te encontrar Lá em Paquetá, lá em Camará, pois é Vem com a paciência, vem com a estribeira Quem manda no pacote é o quê? O partido de primeira Eu não sei por onde, mas você se esconde sim Sangre só vem com a Nema, te junto a Quintilha Te deixa de maldade, tenha piedade Lalaue, lalaue, lalaue Eu tô a bambu, tô na Irajá Se erramos sim, diga que eu vou lá Vou para a pãe, para te encontrar, meu bem Vou até, vou de trem Em qualquer lugar, vou pra te buscar, meu bem Deutero, Lebão, Madureira ou Vila me tem Em qualquer lugar, vou pra te encontrar Lá em Paquetá, lá em Camará, pois é Vem com a paciência, vem com a estribeira Torro de saudade, no partido de primeira Eu não sei por onde, mas você se esconde sim São Cristóvão, Ipanema, Tijuca, Quintina e Ió Deixa de maldade, tenha piedade Lalaue, lalaue, lalaue Eu tô a bambu, tô na Irajá Isso é partida de primeira, meu compadre Você já não quer mais amar Sem rumo, tá sem direção Se encontra perdido no cais Querendo encontrar solução Amigo não vai se entregar Eu sei tá ruim de aguentar Mas eu tá aqui pra ajudar Não deixe esse papo agundar Vem! Vem pra vida Vem pra vida, vem pra vida de grão A gente vê, a gente chora A gente abre o coração Vem pra vida Vem pra vida de grão A gente tem mais que lutar Seguir a nossa diretriz Sonhar e tentar ser feliz Viver a cantar e sorrir É hora da gente assumir É hora de darmos as mãos O negro ao branco se unir Pisando numa só razão É da vida É da vida de grão A gente ri, a gente chora A gente abre o coração É da vida É da vida de grão A gente tem mais que lutar Seguir a nossa diretriz Sonhar e tentar ser feliz Viver a cantar e sorrir É hora da gente assumir É hora de darmos as mãos O negro ao civil Gritando numa só razão É da vida É da vida de grão A gente ri, a gente chora A gente abre o coração É da vida É da vida de grão A gente ri, a gente chora A gente abre o coração É da vida É da vida de grão 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 Gente, olha só Seu negócio é brigar Discutir relação Toma de patamar Tudo a seu coração Eu não vou aceitar Sua provocação É melhor evitar Pelo sim, pelo não Toma de enganar Bota o feijão no fogo E para de ferver Que nesse vídeo Genioso no olhar Chega em tarde Mas o couro vai comer Toma de enganar Bota o feijão no fogo E para de ferver Que nesse vídeo Genioso no olhar Chega em tarde Mas o couro vai comer A nossa fortaleza Vê se qualquer ciúmes Então com gentileza Meu bebê Vê se qualquer ciúmes Põe aquele perfume Que hoje a sobremesa É você E eu já fiz A nossa fortaleza Vê se qualquer ciúmes Vê se qualquer ciúmes Então com gentileza Meu bebê Vê se qualquer ciúmes Põe aquele perfume E hoje a sobremesa É você Ei, gente Batira o que se pede na hora Vê se qualquer ciúmes Vou dizer Não aceita sua provocação, é melhor evitar pelo sim pelo não. Só pra me enganar, bota o feijão no fogo e para de ferver, Tira esse brilho genioso no olhar, cheguei tarde ou mais um couro vai comer. Só pra me enganar, bota o feijão no fogo e para de ferver, Tira esse brilho genioso no olhar, cheguei tarde ou mais um couro vai comer. Meu bebê, a nossa fortaleza, vem se qualquer ciúmes, então por gentileza, meu bebê. Vem da com a luz acesa, põe aquele perfume, e hoje a sobrimento é você, gente. A nossa fortaleza, vem se qualquer ciúmes, então por gentileza, meu bebê. Deita com a luz acesa, põe aquele perfume, e hoje a sobrimento é você. Vem da com a luz acesa, põe aquele perfume, e hoje a sobrimento é você. Vem da com a luz acesa, põe aquele perfume, e hoje a sobrimento é você. Não quero mais o amor de outra mulher Fingindo solidão, comprava o meu prazer Foi só te conhecer Pois é, batuca pra mim, meu poupé Minha vida mudou Minha vida mudou Quando você quiser, fidelizar eu Não quero mais o amor de outra mulher Fingindo solidão, comprava o meu prazer Foi só te conhecer Pois é, calma da mão Minha vida mudou Minha vida mudou Andei tão perdido, sofri um bocado Já não faz sentido Lembrar do seu assado Revi teu sorriso Matei a saudade Palavras de encanto De felicidade Cantei um bom samba Dizem que você me aceitou Minha vida mudou Graças a Deus Minha vida mudou Parei com a bebida Com a bebida, com a noitada Minha vida mudou Minha vida mudou Só sei que te quero do meu lado Para amar e ser amado Minha vida mudou Graças a Deus Minha vida mudou Pois é, minha vida mudou Minha vida mudou Está tudo certo Está tudo certo Mas se me disser que é por querer Não tem mais jeito Está desfeito Tudo acabado Me fui ao teu lado Me fui ao teu lado E mergulhei Deixei contigo Fui teu amigo Corri perigo Não me ocultei Se lembra do pouco que te dei Naquele instante Foi o bastante Valeu por tudo E agora é chegada a sua vez De pôr um outro E fazer o mesmo E eu gostei Eu O que aprendeu Mas se me disser que é sem querer Aí pode tudo Que errou, mas não teve a intenção Que foi tudo Culpa da emoção Eu volto a ser como era antes Conte comigo então Oba Exato do céu Lá, 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 uê Julinho Lá, 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 uê Alô, Julinho Lá, 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 uê Lá, 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 uê Lá, 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 lá Lá, 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 Vê que o meu olhar achou o seu Ganhei muito sonho Uma luz divina então em mim reacendeu E o fim daquele mundo tão tristonho Eu vivia a sofrer Quem me vê já não diz Quem me viu só me vê feliz De uma outra vez eu pude ouvir a sua voz E um beijo de lembrança E o céu chorar e até orar por nós Trazendo mais certeza e esperança Quem me via sofrer Onde vem não diz Quem me viu só me vê feliz Te ver feliz é o que me faz viver Te querer pra sempre, sempre te querer Vem! Noite ou madrugada Rua ou estrada, onde for Meu pensamento Como o vento vai correndo te encontrar Eu tenho amor pra dar Eu tenho amor pra dar Noite ou madrugada Rua ou estrada, onde eu for Meu pensamento Como o vento vai correndo te encontrar Eu tenho amor pra dar Noite ou estrada, onde eu for Noite ou externally Eu tenho amor pra dar Lá 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 Quem me diz que a paz tem hoje não Não me diz que o coração sofreu sem paz Se não sofreu doeu demais E pra que a pressa de errar Se o mundo não é de uma só manhã Deixa correr, deixa passar Ande pra frente, mas deixa voltar Ande numa paz como um filho de grande Ande que o mundo não vai se quebrar Brasco pequeno de essência tão grande Mas deixa eu entrar pra você me perder E deixa agora eu te querer Pra viver fantasia Na quarta-feira nunca mais vem me enxergar Faz esse amor um carnaval Pra viver na folia Porque Se não sofreu, luge o mar Deixa a dor e deixa passar Deixa a dor e deixa passar Saí pra curtir um som, por isso é que eu tô aqui E papai do céu é bom, e cuida de mim Saí pra curtir um som, não deu pra curtir som E junto com meus irmãos, já tô a bangu Oh, 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 oh Vai, vai, vai É nessa viagem que eu fico à vontade com a minha bagagem Eu vou, tô junto com o tempo, eu tô positivo, não vai ter perigo Eu vou, na minha narinha tirando uma hora Sabendo chegar eu vou, eu vou, eu vou É saber, é saber onde o sol vai se for É saber onde mora o amor Sabe que a gente se enquadre a nossa oração É o som do tambor Deixa comigo que faça um favor Entre energia e o nosso amor Sabe que a gente se enquadre a nossa oração É o som do tambor É nessa viagem que eu fico à vontade com a minha bagagem Eu vou, tô junto com o tempo, eu tô positivo, não vai ter perigo Eu vou, na minha narinha tirando uma onda Sabendo chegar eu vou, eu vou, eu vou É saber, é saber onde o sol vai se for É saber onde mora o amor Deixa comigo, me faça um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadre a nossa oração É o som do tambor Deixa comigo, me faça um favor Deixa comigo, me faça um favor Deixa comigo, me faça um favor Sabe que a gente se enquadre a nossa oração É o som do tambor Vai, 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 vai Vai, vai, vai Não dá não, a vida não dá cor, não dá não, mas não precisa talher Se o bicho pega, a gente solta o bicho e rema contra a maré A vida não dá cor, não dá não, mas não precisa talher Se o bicho pega, a gente solta o bicho e rema contra a maré Se você me dar a mão, pode dar fé A vida não dá cor, não dá não, mas não precisa talher Se o bicho pega, a gente solta o bicho e rema contra a maré A vida não dá cor, não dá não, mas não precisa talher Se o bicho pega, a gente solta o bicho e rema contra a maré Quando ela chega, tá logo se requebrar Quando ela chega, tá logo se remexer Em vez de o cara do tanto pra batucar E do pandeiro, um partido alto pra valer Quando ela chega, tá logo se requebrar Quando ela chega, tá logo se remexer Em vez de o cara do tanto pra batucar Do pandeiro, um partido pra valer Ela samba diferente, de um lado pro outro Pra trás e pra frente, mexendo com a cuca da gente Ela não é brincadeira, sai embaixo, cai em cima, balançando a cadeira A rata sandália levanta a poeira do chão Só que essa ambação tá bom, na palma da mão De parte do alto ela entende, no meio da roda ela é atração Só quer salvar pra valer, quem quer nem saber Quem olha a vida de bobeira de queixo caído querendo aprender Ela quer zoar, quer se acabar, quer se divertir Pode cochichar, quando ela falar, não tá nem aí Ela quer zoar, quer se acabar, quer se divertir Pode cochichar, quando ela falar, não tá nem aí Quando ela achar, quer logo se mexer E pede o cara do Tantã, bate Tantã E o pandeiro, um partido alto pra valer Quando ela achar, quer logo se requebrar Quando ela achar, quer logo se mexer E pede o cara do Tantã, com a palma do trá E o pandeiro, um partido pra valer Lê, 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 lê Ela samba diferente, de um lado pro outro Pra trás e pra frente, mexendo com a cuca da gente Lê, 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 lê Ela não é brincadeira Tá embaixo, tá em cima, balançando a cadeira A rata sandália levanta a poeira do chão Só que a samba samba tá bom Na palma da mão De parte do rodo ela entende No meio da roda ela é atração Só que a samba não vai valer Nem querem saber Fica de bobeira, de queixo caído Ela quer zoar, quer se acabar, quer se divertir Pode prossechar, quando ela volar Não tá nem aí Ela quer zoar, quer se acabar, quer se divertir Pode prossechar, quando ela vai valer Só quero ver queira, soltantã, soltantã, soltantã Ando sorrindo e campando ao sabor do ar O meu sonho verdadeiro É gostoso de sonhar Todo mundo no terreiro Indo até o soia Sob a luta, a poesia É tão doce de cantar E ao samba samba Eu falo a cantar Eu não quero parar Com o samba do sorriso E a banda sabor Alô, Chilin! É um samba do leite Eu até me refiro pra gente pensar E em cana Que quiser se plantar Raiz do amor Samba é filosofia Vida ao guia do salão Tem a força e a magia E acende o coração E pra minha alegria O meu samba vai além É a banda É a minha bandeira A paixão verdadeira Que lhe satisfaz E essa luz onde o rio Ilumina os vós que tais É o tom do momento Presente da vida E nascer e da paz E essa luz onde o rio Ilumina os vós que tais Quero ver se ela Na palma da mão Eba! Parará, palma da mão Parará, parará Participa com a gente Passa o calor pra cá Parará, parará, parará Parará, parará Parará, parará Parará, parará Parará, parará Batuca, ei! É um sonho verdadeiro É gostoso de sonhar Todo mundo no terreiro Indo até o sonhar Sou da luz da poesia É tão doce de cantar E ao sonho cantando Eu tô com a lagartana Eu não quero parar Eu sou o sonho cantando Eu sou o sonho cantando Eu sou o sonho da sua lua do luar É o sonho aglomente Eu tô até de repente Pra gente dançar Trinta, cinquenta e cinquenta A raiz popular São A é filosofia Que dá o guia do salão Tem a força e a magia E aceito o caizinho E pra mim é alegria O meu samba vai além do fim É a minha bandeira A paixão verdadeira Que me satisfaz Essa luz não devia iluminar Os nossos quintais É o sonho aglomente Presente na gente Nascentes da paz Essa luz não devia iluminar Os nossos quintais Bora, 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 Esse é o irmão, meu! Vamos assim, ó! Brabo assim! Vamos dançar separado, já diz Cecília Tipo vara de família separados Vara de família separados Vamos dançar separado, já diz Cecília Tipo vara de família separados Vara de família separado Uh, gente! Vamos dançar separados, deu pra lá, você pra cá Pode estar descompassado, o melhor é se soltar Nada de paz cruzado, do ladinho sem pensar Vamos dançar separados, deu pra lá, você pra cá Vamos dançar separados, eu já disse, Cecília Tipo, para de família separado, para de família separado Vamos dançar separados, eu já disse, Cecília Tipo, para de família separado, para de família separado Quem não dança, pega na criança, quem não cansa, não vai acertar Não tem tropeço, reconheço, e pago o preço, DNA Como dizia o direito, Antônio Evaristo, que não fechou Vamos dançar separados, vamos dançar no pé doido Vamos dançar separados, eu já disse, Cecília Tipo, para de família separado, para de família separado Vamos dançar separado, eu já disse, Cecília Tipo, para de família separado, para de família separado Quem não dança, pega na criança, quem não cansa, não vai acertar Não tem tropeço, reconheço, e pago o preço, DNA Como dizia o direito, Antônio Evaristo, que não vai acertar Vamos dançar separado, eu já disse, Cecília Tipo, para de família separado, para de família separado Vamos dançar separado, eu já disse, Cecília Tipo, para de família separado, para de família separado Para de família separado, para de família separado Para de família separado, para de família separado Viva assim, viva assim, viva assim É por isso que eu vou, vou, eu vou por aí Sempre por aí, esse mundo é meu, é meu E onde quer que eu vá, em qualquer lugar É por isso que eu disse que fui Eu vou por aí, sempre por aí, esse mundo é meu E onde quer que eu vá, em qualquer lugar, falando sou eu Meu bem querido, é meu xotó, não sei viver Sem ter você, por isso abrir, meu coração Pra te abrigar, te dar a paz E muito mais, do que você Onde a força vai imaginar Minha vida virou peso em sua companhia Pistela que brilhou, ilumina o seu caminhar Meu bem querido, é meu xotó, não sei viver Sem ter você, por isso abrir Meu coração, pra te abrigar Te dar a paz E muito mais, e muito mais Do que você Onde a força vai imaginar Vai, 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 vai Obrigado.